Mãe querida Porta do céu Aqui na Casa Mãe em Palmas Olá, boa noite Eu me chamo Isaías Também sou missionário aqui na Casa Mãe Da Comunidade Sementes do Verbo E é uma grande alegria rezar com você Com a sua família Com todos que estão na sua casa Este santo terço dos mistérios dolorosos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos E ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV Semente do Verbo Nós queremos iniciar este Santo Terço Unidos em intenção ao Santo Padre, o Papa Francisco Em tudo aquilo que ele carrega no seu ministério Para toda a igreja, o pastoreio de toda a igreja Queremos rezar de modo muito especial pelo fim da pandemia causada pelo Covid Queremos rezar pelos que sofrem nesse momento agonizando nos hospitais internados A procura de tratamento Queremos rezar pelas famílias que já perderam antes queridos devido a pandemia Rezamos Senhor em gratidão também por todos aqueles que se recuperaram e venceram a infecção por esse vírus Nós queremos rezar pelo nosso país, por todo o serviço de saúde, pela administração pública Para que tenhamos condições de cuidar das pessoas que sofrem Rezamos pelos governantes, rezamos pelos pesquisadores e pelos cientistas que trabalham incansavelmente A procura de tratamentos eficazes, de vacinas que possam prevenir e proteger a cada um de nós Da infecção por esse vírus Rezamos pela nossa comunidade Semente do Verbo Rezamos pelas famílias que nos acompanham E você pode ir juntar sua família e rezar com ela diante da Virgem Maria aquilo que você precisa Pedindo ao Imaculado Coração de Maria por todas as nossas necessidades No primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia de Jesus no orto Vigiai e orai para não entrar em tentação Pois o espírito está pronto mas a carne é fraca A valorização da consciência está enraizada na contemplação do modo de agir do Senhor É em sua própria consciência que Jesus, num diálogo íntimo com o Pai Toma decisões até as mais difíceis e dilacerantes Como a do jardim das oliveiras Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Jesus, manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso Neste segundo mistério doloroso Nós contemplamos a flagelação de Jesus Quem me enviou está comigo Não me deixou sozinho Porque faço sempre o que lhe agrada O amor do Senhor é maior do que todas as nossas contradições Fragilidades e mesquinices Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere Portanto, quem acompanha é chamado a respeitar o mistério que cada pessoa possui Neste segundo mistério Nós queremos rezar por todas as pessoas que sofrem nesse tempo De problemas relacionados à ansiedade Problemas em relação à sua saúde mental A sua relação com as pessoas que sofrem de depressão Queremos pedir, Senhor, nesse santo texto A tua misericórdia Sobre aqueles que precisam fazer um encontro pessoal contigo Que estão com o coração fechado Endurecido e que não conseguem reconhecer a tua presença ao seu lado Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Bendita o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa Jesus, manso e humilde de coração Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso Neste terceiro mistério doloroso Nós contemplamos a coroação de espinhos Jesus, com efeito Que aproveita ao homem Ganhar o mundo inteiro E arruinar a sua própria vida O discernimento Requer um pôr-se diante de si mesmo E do outro Jesus Abre uma brecha Que permite Vislumbrar dois rostos O do pai E o do irmão Pois O que é que tem valor na vida? Quais são as riquezas Que não desaparecem? Seguramente duas O Senhor E o próximo Queremos rezar de modo muito especial Neste mistério Pelas famílias Queremos que você Seu pai Sua mãe Seus filhos Seus irmãos Possam estar unidos Em uma só intenção Apresentando diante da Virgem Maria Pela tua família Pelas famílias do mundo inteiro Para que o Senhor possa guardar Proteger E santificar Todos os lares cristãos Para que a nossa sociedade Seja novamente restaurada Pela santificação das famílias Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Jesus Mãe se humilde De coração Fazei do nosso coração Semelhante ao vosso Neste quarto Mistério doloroso Nós contemplamos Jesus carregando a cruz No caminho do Calvário Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim O discernimento Deve ajudar A encontrar os caminhos Possíveis de resposta A Deus E de crescimento No meio dos limites Queremos rezar De modo especial Neste mistério Por todas as obras De misericórdia Da igreja Queremos rezar Pelos missionários E pelos profissionais Que ajudam A carregar As cruzes O sofrimento Daqueles que hoje Sofrem muito Em virtude Dessa pandemia E diversas outras Situações de pobreza De catástrofes Ambientais Problemas Que colocam O sofrimento Do homem A uma situação Crítica Precisando de ajuda Então a igreja Que carrega a cruz Os missionários Que carregam a cruz Dos que sofrem Rezemos por todos Os missionários Da igreja Da nossa comunidade Semente do Verbo Que aliviam O sofrimento Daqueles que sofrem Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Jesus Manso e humilde De coração Fazendo nosso coração Semelhante ao vosso Neste quinto Mistério doloroso Nós contemplamos A crucificação E morte De Jesus Deus Amou tanto o mundo Que entregou Seu Filho Único Para que todo O que nele crê Não pereça Mas tenha vida Eterna Nós Fomos salvos Por Jesus Porque nos ama E não pode Deixar de o fazer Porque só o que se ama Pode ser salvo Só o que se abraça Pode ser transformado Trata-se Do itinerário De acompanhamento E discernimento As pés da cruz Estava a ver Em Maria E o discípulo Amado Então nessa atitude Rezando fielmente O santo texto Nós queremos pedir A nossa santificação Pessoal A conversão Do nosso coração Para a vontade De Deus Que você passa Neste mistério Unido a Virgem Maria Suplicar A sua imaculado Coração Que nos converta E nos dê Graças de virtude Graças de conversão Dons e carismas Para semearmos A palavra de Deus Para fazermos Aquilo que agrada O coração de Deus Na nossa casa Na nossa vocação Junto às pessoas Que nós amamos Pedimos A Virgem Maria Um coração Como o de Jesus Um coração Como o da Virgem Maria Para a nossa vida Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Edoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Jesus Mãs-se humilde De coração Fazendo o nosso coração Semelhante ao vosso Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-vos debaixo De vosso poderoso amparo E para mais Vos agradecer Vos saudamos Como a salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas E após Advogada Nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Maria Mãe do Verbo Rogai por nós São José Rogai por nós Nossos santos padroeiros Rogai por nós São Miguel Rafael e Gabriel Protegei-nos Nós queremos agradecer A todos Que nos acompanharam Neste Mistério Dolorosos Convidamos você A continuar A acompanhar Nossa Web TV Nossas Programações Se una conosco Em oração Estaremos unidos Ó Senhora Minha Ó Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente A Vos Em prova Da minha Devoção Para Convosco Nos consagro Neste dia E para sempre Os meus olhos Meus ouvidos Minha boca Meu coração Todo meu ser A Vos pertence Guardai-me Defende-me Como propriedade Vossa Amém 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 A CIDADE NO BRASIL